Ah, vamos chamar a matéria de Santo Mais, ó. Isso aí, pessoal. O Christian foi lá fazer um trabalho lá com a gente, representando a resenha. Tô doidinho pra ver essa matéria de novo, né, Adolfo? Vamos lá. Adolfo vai estar colocando pra vocês... Adolfo não, o Terlone vai estar colocando agora na tela pra vocês. Um abraço pro pessoal de Santo Mais, hein? Boa noite, galera da resenha. Hoje nós estamos aqui em Santo Mais de Aquino, mostrando a iluminação do estádio, tá? E logo, logo voltamos aqui pra fazer um jogo inteiro, hein? Vamos resenhar bastante aqui nos torneios de Santo Mais, né? E vou falar pra vocês aqui, ó. Já tá rolando uma partida, tá? E daqui a pouco, assim, ó, pá! É no VAPT VUPT, só decolando. A gente já vai chamar aqui o presidente, diretor de esporte. E o prefeito vai falar com a gente também, vai dar um pitaco aqui pra nós. Uma resenha geral aqui do esporte na cidade de Santo Mais, hein? Vamos lá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui quem primeiro aqui, ó. Vou roubar aqui. Vai jogar de zagueiro? É meio de campo. Tive um prazer enorme, muito grande em conhecê-lo em Batatais, numa reunião, né? Com o nosso amigo Guilherme da Taça, da Taça da Copa Paulista, né? De futsal, que ele leva pros meninos. Fala pra nós, doutor, o que o senhor achou de lá pra cá, como é que ficou, como é que tá a parte de esporte no município, já com essa pandemia, com essa bagunça toda que tá mudando aí o nosso dia a dia? Primeiramente, boa noite, né? Obrigado pela oportunidade. Assim, a gente tá vivendo um momento ativo por conta dessa pandemia, mas aí praticamente hoje a gente tá restabelecendo as atividades. É de suma importância, porque é legal, pessoal, todo mundo aqui em Santo Mais gosta de praticar um esporte, além de tomar aquela gelada, né? Mas, tendo isso como opção, é o forte do nosso município. Chegou a tarde, a noite, é praticar aquele esporte legal. É, nós estamos terminando aí já umas fases de vacinação, né? A gente pode ver que já caiu muito, diminuiu. E agora é começar pra trazer a meninada. Tem aqui projeto também do pessoal do estádio pra molecada, pra tudo aí, a Prefeitura tá parceira. Tá, sim. Até, inclusive, como o Guilherme mesmo disse, com essa parceria e essa inclusão, né, do 3 de outubro na subvenção, praticamente eles vão implantar esse projeto aí da categoria de base, se Deus quiser. Coisa boa. É, gente, nós estamos aqui, ó, e o jogo tá pegando, hein? Vou ter que liberar, sabe por quê? Já tá cobrando ele pra entrar lá no meio, ó. E ó lá, ó, e ó, olha pra você ver, camisa 10, o negócio aqui é mais longe. Aproveitar que nós estamos aqui, ó, não saiu o gol ainda, mas se sair eu grito, hein, gente? Vamos lá. Mais um que teve lá em Batatais, né? Tivemos prazer de nos conhecermos lá em Batatais. E como é que tá as coisas, como é que tá o esporte no geral, apesar de, como se diz, a responsa agora é grande, né? Não, infelizmente com essa história da pandemia, a gente teve que ficar muito tempo parado, sem poder praticar, pararam os campeonatos, tudo. Até aqui o pessoal de Paraíso lá mesmo já conhece, a gente organiza sempre a Copa 3 de Outubro de futebol aqui com o time em toda a região. E, infelizmente, o ano passado a gente não conseguiu fazer. Agora a gente conseguindo retomar essas atividades, nós pretendemos fazer novamente essa competição e jogar bola, que é o que todo mundo aqui gosta. O esporte, como se diz, enaltece e é saúde também, né? Vamos lá, conta pra mim aqui agora, já que nós vamos estar na resenha, conta pra mim da turma que tá jogando, uma resenha, alguém aí que fez alguma... Deixou escapar alguma coisa, fala pra nós. Vixe, aí complica, hein? Porque se eu entrego os caras aqui agora, depois no vestiário lá me complica, não pode fazer uma treinagem. Ó, nós vamos ter que ficar aqui pra pegar essas bagunças, nós vamos voltar aqui. Já tão me falando aí, os meninos tão falando lá no fundo, ó, que tem história, hein? É muito louco isso aqui, ó. Ó, tamo agora com o Altair, que vai falar um pouco pra gente dos eventos, do como é que tá o estádio, como é que foi essa vitória, essa conquista da iluminação aqui. E como é essa parte de Itágua hoje, depois desse um ano já de pandemia, tá realizando mais uma prática esportiva. Boa noite a todos da Líder TV. Hoje eu tô aqui, ó, presenciando uma cena muito importante pra nós de Santo Amazio de Aquino. O estádio aqui do 3 de outubro, com iluminação, os atletas aqui, apreciando o futebol. É uma retomada, vamos dizer, histórica mesmo. Muito importante, vivemos aí momentos difíceis da pandemia. É difícil, é, mas estamos superando cada momento. No esporte municipal, já retomamos algumas atividades, hidroginástica, futsal, vamos retomar, tá tudo voltando normal ao Santo Amazio de Aquino. E pouco a pouco, vamos assim, trazer o esporte e a evidência mesmo, Santo Amazio. Algumas modalidades, como eu já falei, higieniciário, futsal, handball, hidroginástica, natação, ginástica funcional, entre outros que vai ter. Vamos ter também a participação do judô, jiu-jitsu, Santo Amazio e várias oficinas, com o apoio do CRAS e também aqui do 3 de outubro. Legal, legal, bem especificado, assim. E aqui, ele é o coletivo, né? São várias modalidades. Então, assim, a gente tá vendo que Santo Amazio de Aquino tá dando um passo, mas, assim, é um passo pro futuro, mas com alicerce, né? Com o pé no chão. Então, de parabéns a todos aí que estão envolvidos, viu? Meus parabéns. Tô gostando, viu? O pessoal tá jogando bola ali. Fala pra nós, quem que você acha que vai ganhar? Ah, eu acho que é o time de azul ali, viu? Tá bem centrado, contra-atacando toda hora. Vai ser o time de azul. Ó, gente, vou falar pra vocês aqui, eles tão brincando ali, mas, na verdade, é o seguinte, aqui é 20 vira e 40 acaba. Ninguém quer fazer o gol, porque aí demora mais tempo pra continuar jogando. Vamos lá correr atrás da bola? Vambora! O bola vai pra bola! Furando a bola aqui nesse canto. Ah, cara, não teve jeito, não tá vendo direito, tá muito escuro aqui dentro. Ah, tá certo aí, ó. Eu vou entrar no lugar de Tatu depois pra fazer mais feio, viu, gente? Valeu! É a resenha! A bola tá vindo aqui, é uma sacanagem eu entrar lá pra marcar o 10, né? Mas eu vou entrar aqui pra marcar o 10. Vou marcar o 10. Ó, gente, eu tô marcando o 10 aqui, viu? Eu tô de laranja marcando o 10. Joga a bola no 10, que eu racho ele! Vem cá, Daniel, fala com nós. Fala pra mim, conta pra mim qual que é o segredo do platinado. Conta pra mim o segredo do platinado, Daniel. O menino queimou o platinado. Daniel acabou de jogar ali os seus 3 minutos e não quis falar com a resenha. Senhora, se a senhora não tem problema, por que tá correndo? E nós entramos em contato com o prefeito Daniel Tineca pedindo um posicionamento sobre a sua péssima atuação na inauguração da iluminação do estádio 3 de outubro. Mas até o fechamento dessa edição, ele não respondeu a nossa reportagem. Senhor Demir, o senhor como técnico do 3 de outubro, o que o senhor achou da iluminação? Os meninos brincando, fazendo uma peladinha aqui, uma bagunça aqui. Fala pra nós. Não, como se diz, a iluminação ficou boa, ficou ótima a iluminação. E passou da hora da gente estar estreando essa iluminação aí, viu? Um ano de briga já quase, né, com essa pandemia. Com certeza, com certeza. Guardado na gaveta, tava embolorando. Tava, faz tempo, tava embolorando. Tava embolorando, ah, legal, legal. O senhor Demir tá mandando aí pra resenha. Olha só, gente, a camisa vai lá pro cabide, lá na resenha, hein?